Auto News, oferecimento Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. Chegou a nova linha Fiat Adventure Xtreme. Golf não é só um carro, é o Golf. Olá, muito bom dia! Estamos começando agora nosso último Auto News de 2015. Um ano repleto de lançamentos, viagens, testes, um ano em que viajamos muito. Para trazer até a sua tela as novidades desse mundo que se move sobre rodas. E nessa despedida, matérias bem especiais. Feitas com muito carinho para você. Confira nossa pauta! Fomos ao Pantanal conhecer o projeto Arara Azul, patrocinado pela Fundação Toyota do Brasil. E ainda testamos a nova picape Hilux, que mostrou muita valentia. Nissan, Marte e Vesa ganham mais conectividade com nova central multimídia. E o Renault Twizy agora pode ser emplacado e rodar nas ruas brasileiras. Nós já andamos nele! Este é o Auto News de ano novo, que começa agora! E vamos começar falando de tecnologia a bordo dos modelos da Nissan. Conectividade é a palavra de ordem. Os compactos Nissan March e Nissan Versa estreiam mundialmente no mercado brasileiro uma nova tecnologia em interatividade. Os dois modelos passam a contar opcionalmente com a central multimídia Nissan Multi-App, que reúne o melhor do tablet no painel dos veículos em uma tela de 6,2 polegadas. Além de funções como rádio, CD e DVD, a novidade conta com diversos aplicativos de fábrica, que dispensam o espelhamento do telefone celular. Diversificado, o Nissan Multi-App traz de fábrica 13 aplicativos, sendo a maior parte deles os mais utilizados atualmente, como Waze, Google Chrome, Google Search, Google Maps, YouTube, Spotify, Deezer, Water Channel, TripAdvisor, TuneIn, Foursquare, Skype e Onde Parar. Os aplicativos que mostram imagens funcionam apenas com o freio de estacionamento acionado. Outro diferencial da novidade é a possibilidade de baixar mais aplicativos e transferir arquivos digitais de música e fotografia para o equipamento, que conta com um espaço de 1 GB. Dessa forma, o usuário tem liberdade para personalizar o sistema ao seu gosto. Quase todos os aplicativos disponíveis para Android na loja Google Play podem ser transferidos. O compacto Nissan March tem outra novidade. O pacote opcional Colors, que traz a possibilidade de personalização em detalhes da carroceria para aqueles que desejam ter um carro mais estiloso. O Nissan Versa, outro modelo fabricado no complexo industrial da Nissan em Resende, também tem novidades no conteúdo itens, além da introdução central da multimídia Nissan MultiApp. As versões SV, SL e Unique, todas equipadas com motor 1.6 de 111 cv, ganham o pacote opcional Pack Plus. Os preços do Nissan March vão de R$ 43.290,00 na versão 1.0 SV e R$ 51.790,00 na versão 1.6 SL. Já o Nissan Versa, os preços variam entre R$ 50.990,00 e R$ 59.190,00. Muito legal essa nova central multimídia. E ainda falando em tecnologia, só que agora a favor da mobilidade urbana, conheça o Twizy, um pequeno veículo elétrico que eu já dirigi e gostei. Após ser vendido em mais de 35 países, o elétrico Renault Twizy agora pode ser emplacado no Brasil. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a resolução que enquadra o modelo como um quadriciclo para as vias urbanas e exige carteira B do motorista. Podendo levar até dois passageiros, o Twizy mede 2,33 metros de comprimento e 1,18 metros de largura. O motor elétrico do carrinho gera a potência equivalente a 17 cavalos e tem autonomia de 100 quilômetros. Algumas unidades do Twizy são produzidas no Brasil pela Itaipu Binacional, com o objetivo de estudar quais os componentes que podem ser nacionalizados. Desta maneira, a Renault e a Itaipu conseguem estudar maneiras de diminuir os custos do pequeno elétrico para o consumidor brasileiro. Eu já andei no Twizy, durante um seminário de eficiência energética em Porto Alegre. A sensação de andar nesse veículo é bem divertida e a facilidade de dirigir também impressiona. Por ser automático, só precisamos acelerar, frear e comandar o volante. No mercado de elétricos, a fabricante francesa oferece mais três diferentes modelos. O Zoe, Kangoo ZE, Fluence ZE e nós, do Auto News, já andamos em todos. Uma das coisas que mais chama a atenção no carro elétrico é o silêncio, tanto do lado de fora como a bordo. Como outros carros elétricos e híbridos, o Twizy é importado da França e não precisa mais pagar o imposto de importação, medida regulamentada em outubro. E se você quiser ter um City Car da Renault em sua garagem, vai ter que desembolsar cerca de 30 mil reais. O Twizy é bem prático e muito econômico. Uma boa pedida no trânsito urbano. Só precisamos de mais política de incentivo para os elétricos. Daqui a pouco, depois do intervalo, nos acompanhe pelo Pantanal no Projeto Arara Azul. E ainda hoje, teste com a nova Toyota Hilux. Já voltamos. Filho, a mamãe que te apresentou uma pessoa. Vamos pedir com o motorista. Golf. Não é só um carro. É o Golf. Quanto vale salvar uma espécie ameaçada de extinção? Isso não pode ser calculado em moeda alguma. O valor está no orgulho, no sentimento de vitória e na certeza de ter contribuído para a preservação do mundo em que vivemos. O Projeto Arara Azul, que tem o apoio da Fundação Toyota do Brasil, tem como principal objetivo promover a conservação da biodiversidade do Pantanal. O projeto foi idealizado pela bióloga Neiva Guedes, verdadeiro anjo da guarda da Arara Azul e de outras espécies de aves do Pantanal. Então, eu comecei esse trabalho no Pantanal com as Araras Azuis, depois que eu vi um bando de Araras pousada em uma árvore seco e soube que elas estavam desaparecendo e não se sabia quase nada a respeito dela. Naquele dia, eu tomei uma decisão de estudá-las, conhecê-las, para que outras pessoas pudessem conhecê-las na natureza. Ao longo desses anos foram várias dificuldades, só que a gente é muito persistente, então não desiste nunca e continuamos trabalhando. E graças a Deus temos conseguido não só conhecê-la, mas fazer manejos para que ela melhore a população na natureza. A base do projeto fica na fazenda Caimã, cerca de 230 quilômetros de Campo Grande, no município de Miranda, um refúgio ecológico com mais de 53 mil hectares, muito bem preservados. Para chegar até aqui, embarcamos em um comboio com as novas picapes Hilux. Daqui a pouco, Paulo Cruz vai mostrá-la em detalhes e encarando as trilhas pantaneiras. Além da pecuária, a fazenda Caimã tem uma ótima infraestrutura para receber turistas que se encantam com a beleza do lugar. A observação dos animais por aqui é fácil. Há a opção de fazer safári diurno, parando em alguns lugares para uma trilha em meio à mata, sempre acompanhado dos guias que mostram cada detalhe. Porque se a semente dela cair no chão, ela não vai nascer, ela não vai vingar. Somente quando cai no tronco da outra árvore. E quem espalha essas sementes são morcegos, aves e principalmente no acuri, essa palmeira aí, porque ela acumula muita matéria orgânica. À noite, o safári também acontece e o cenário muda. Tamanduás, antas, jacarés são avistados com facilidade. Se der sorte, pode ainda ver jaguatiricas e até a onça pintada. E é nesse cenário que o trabalho de Neiva Guedes tem contribuído para salvar a Arara Azul. Então, ela basicamente triplicou, porque a estimativa que a gente tinha aqui no Pantanal, quando eu comecei em 1990, era em torno de 1.500 indivíduos. Hoje a nossa estimativa é de 5.000 indivíduos aqui no Pantanal. E a população global fora do Pantanal, que ela também ocorre na região nordeste do Brasil e no norte, em torno de 6.500, somando o Pantanal 5.000 mais 1.500 das outras regiões. Acima de tudo, a gente ainda tem que ter muito cuidado, porque a Arara Azul, diferentemente das outras espécies, ela é uma ave mais frágil, por se alimentar de poucos frutos na natureza, de se reproduzir em poucas espécies arbóreas, e também porque as descaracterizações ambientais, principalmente por desmatamento, queimada, ou metais pesados ou agrotóxicos, chegando através da inundação no Pantanal, podem chegar até os filhotes e adultos, levando-os à morte. Então, a gente continua. Depois que ela saiu da lista em dezembro de 2014, que ela mudou de categoria de ameaçado para vulnerável, a gente continuou com o trabalho da mesma forma, para avaliar se o fato de ela ter saído da lista não vai fazer com que ela volte a retroceder. A gente espera que não. Para a Toyota, montadora que mostra que vai além da venda de veículos, apoiar um projeto assim é muito importante. Olha, para nós isso significa vida, né? É um projeto que cuida de preservar a vida de uma espécie muito importante, uma espécie que está aqui no Pantanal, mas representa toda a fauna, a flora brasileira, que é a Arara Azul. A gente começou esse projeto apoiando a iniciativa da Neiva, através de logística, de transporte. Hoje a gente tem uma parceria muito mais intensa, muito mais forte, a gente consegue chegar nas escolas através do Centro de Sustentabilidade em Campo Grande, mas esse projeto é muito importante, é muito simbólico, ele fala de sustentabilidade, e ele fala de vida, e isso para nós é muito importante. A gente precisa agora manter tudo isso, continuarmos trabalhando, conscientizando as pessoas, principalmente as crianças, esse é o trabalho que nós queremos fazer. E é claro, a Toyota vai estar do lado dela, a Fundação Toyota também apoiando, e vamos fazer novas parcerias também. Para manter o projeto, diversas ações estão sendo realizadas. Uma delas é o Adote um Ninho, que vem obtendo grande sucesso. É uma campanha, na verdade, Adote um Ninho, que nós, o ano passado, tivemos a primeira edição, como uma campanha piloto, que é para agregar recursos, além dos patrocinadores que já apoiam o projeto, recursos para que a gente possa complementar o nosso planejamento e atingir os resultados esperados. Empresas e pessoas, tanto jurídica como pessoa física, pode participar, acompanhando, além de fazer essa doação para um ano, ela acompanha tudo o que acontece com o seu Ninho, e também no final recebe um relatório final sobre todo o período reprodutivo, porque ao apadrinhar o Ninho, na verdade, está apadrinhando o projeto Arara Azul. Está ajudando não só o seu Ninho, mas também como todo o período reprodutivo dessas espécies. A mensagem que eu deixo para as pessoas que acreditam numa causa é que nunca desistam dela, que tenham persistência, porque só você acreditando naquilo que você sonha, você consegue realizar. E mesmo que seja uma pequena causa na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, você pode juntar esforços e realizar muito mais. Junto, podemos salvar uma espécie, a conservação da natureza, a biodiversidade, e nela inclui o homem, então estamos salvando o nosso próprio ambiente. Não desista dos seus sonhos! Persistência, dedicação e amor, isso faz toda a diferença. Parabéns, Neiva, e parabéns à Fundação Toyota, por ajudar a salvar essa magnífica ave do nosso Brasil. Daqui a pouco, Paulo Cruz acelera a nova Hilux pelas trilhas pantaneiras. Já voltamos! A natureza é extrema, e o seu carro também tem que ser. Chegou a nova linha Fiat Adventure Extreme. Você sem limites. Aproveitando nossa viagem ao Pantanal, Paulo Cruz fez um belo teste com a nova picape Hilux. Veja como foi! E aí, começa mais um Test Drive, esse bastante especial do Auto News. Estamos agora no Pantanal, no Refúgio Ecológico Caimã. Nós viemos até aqui para conhecer um projeto muito interessante, patrocinado pela Fundação Toyota do Brasil, o Projeto Arara Azul. Mas agora é hora de testar a nova Toyota Hilux, que foi lançada há pouco tempo na Argentina. Nós também estivemos por lá. O João Fusquini cobriu essa matéria, foi para lá, gostou da picape. E agora é a oportunidade que eu estou tendo de ter esse contato com ela. Estou gostando, a gente veio de Campo Grande. Saímos de lá há dois dias atrás, pelas boas estradas ali que ligam Campo Grande até Miranda. Um pouco buraco, uma estrada realmente legal. Na estrada, deu para perceber o bom desempenho do carro. Esse carro, a gente pegou ele muito novinho. O carro que a gente pegou no caminho tinha só 15 km rodados. Eu senti que ele estava um pouquinho preso. A gente foi andando, ele foi se soltando um pouco mais, porque o carro, ele passa por esse pequeno ajuste aí de amaciamento. Hoje nem tanto quanto os carros mais antigos, porque o processo de fabricação é muito mais preciso, né? Mas o carro, conforme você vai andando, ele vai deslanchando. Bom, o que mudou nesse carro? O visual dela é totalmente novo. Uma picape realmente que mudou da roda até o teto. Ela ficou muito parecida com o Corolla. O pessoal até chama de Corolão. Eu acho até que ela ficou mais bonita que o Corolla, ficou mais moderna. Por fora, a frente ficou uma frente mais bicuda, mais afinada, né? Então, ela ficou mais moderna. Na traseira também mudou. Esse carro ficou com umas lanternas diferentes, bonitas também. Na parte interior do carro, totalmente novo também. O painel, ele até lembra o Corolla, mas eu achei que ficou mais bonito também. Uma central multimídia muito legal, da melhor qualidade. O instrumento é de fácil leitura, com fundo azul bem bonito, né? Os detalhezinhos em azul. Um painel que tem um computador de bordo aqui no centro. Facilita a vida do motorista. Ele pode ver aqui consumo, distância, vários detalhes, né? Que ajudam na condução. Em termos de conforto, o carro também ficou bacana, sabe? Eu acho que o banco dele é de couro, mas é um couro de qualidade, eu diria. Como toda picape desse segmento, ela pula um bocado, principalmente na traseira e nesses trechos que a gente está fazendo aqui por dentro do Pantanal. E aí é uma característica realmente de uma suspensão mais forte. Essa aqui é por feixes de mola. A suspensão que foi mudada, aliás, ela ficou mais resistente. Falando em resistência, o chassi desse carro também sofreu alteração. As chapas de aço, que eram de 2,9 milímetros, foram reforçadas, ficaram mais grossas. Ela torce menos, isso é importante. Principalmente para uma picape que também, além de ter essa vocação de lazer, a gente sabe que as picapes cabine dupla no Brasil são muito usadas. Para quem gosta de andar de carro, a gente vê muito na cidade, principalmente aqui na nossa região, que é Mato Grosso do Sul, mas também é uma picape que ela foi feita para o trabalho. Então é preciso até a gente tomar cuidado quando fala que o carro pula. Ele pula porque essa é uma característica. A suspensão dela, principalmente a traseira, é para aguentar carga. Então isso é muito importante. A dova Relux também cresceu, ela ficou 7 centímetros mais comprida e 2 centímetros mais larga. Mas o entre-eixos manteve o mesmo. Mas, na boa, o conforto aqui a bordo não falta, espaço no banco traseiro também. É show de bola, mesmo regulando o banco para a minha posição, que sou um pouco mais alto, quem vai atrás vai muito bem acomodado. O motor também é novo, embora ele tenha perdido essa litragem, ficou, teoricamente, motor menor, mas ele é mais potente, tem mais torque e a Toyota promete ainda mais economia. O câmbio é de 6 marchas, bem escalonado. Você tem opções de troca daqui na alavanca, troca manual. Senti falta do pedal shift. Eu acho que uma caminhonete nessa categoria, que tem esses preços, ela poderia vir com esse pedal shift e dar uma tocada mais esportiva, um pouco, ao carro. Bom, agora você já viu a gente testando esse carro na maciota, né? Andando aqui, devagarinho, pelas estradas do Pantanal. Buraco, você vê que a gente pula um bocado, mas agora é hora de botar ele no pau, velho. Vamos botar ele na lama, para ver do que a Hilux é capaz. Aí eu não vou conseguir falar mais com vocês, porque a direção vai ficar um pouco mais tensa. Quer ver? Dá só uma olhada. Vamos lá. E finalizando nossa matéria com a Hilux Particularmente eu gostei muito Carro bem acabado, bem legal O motor está com boa disposição O torque é bom, a gente percebe isso O consumo também no nosso teste Foi bom aqui no computador de bordo Na estrada marcou quase 12 E a gente andando um pouquinho mais forte Então foi muito legal O carro ele não perdeu rusticidade Eu acho que ele Na primeira olhada você pode achar Que a Hilux ficou um pouco mais Urbana eu diria, mas não é verdade A gente viu aqui que ela tem realmente Muita força, valentia E não perdeu o seu DNA Lameiro E aqui pra gente no Pantanal Onde a gente está É muito importante A gente ter uma caminhonete realmente robusta Então é isso aí Obrigado pela sua companhia aqui no nosso test drive E tem também no nosso canal do Youtube No nosso novo site O autonews.tv.br Mais matérias Mais um papo de jornalistas Então você pode ter ainda mais detalhes Da nova Hilux Tá bom? Valeu, um abraço Ficou bem bacana a nova Hilux, né? Eu dirigi e gostei Mas é chegada a hora da despedida A última de 2015 Obrigado a você que nos prestigiou com sua audiência E com seu carinho Foi um ano bem agitado Em 2016 Promete também ser muito acelerado E nós estaremos aqui com vocês Tenham um ano novo Muito feliz Repleto de alegrias Realizações Esse é o desejo de toda a equipe Autonews Fiquem com Deus E até o nosso próximo encontro Tchau Autonews Oferecimento Ford Focus Fastback Um carro para quem gosta de carro Chegou a nova linha Fiat Adventure Extreme Golf não é só um carro É o Golf Tchau Tchau